Eu quero comentar agora, quero falar um pouquinho sobre um adendo, uma decisão complementar que o Bolsonaro fez em relação a um decreto sobre os serviços essenciais, ou seja, aquele tipo de serviço que não pode parar mesmo em uma situação completamente atípica como uma pandemia. Então você tem vários serviços que não podem parar, na verdade, telefonia, energia elétrica, saneamento, coleta de lixo, polícia, hospitais, vários serviços que são de fato essenciais para manter a sociedade funcionando de um modo mesmo que em suspensão, mesmo que mínimo. E é por isso que ainda há pessoas que estão trabalhando, que estão, apesar dos riscos, apesar do risco de contágio, apesar do risco de contaminação, ainda estão trabalhando porque se essas pessoas não atuarem em suas profissões, o mundo para. Isso não apenas Brasil, mas o mundo inteiro, porque um terço do mundo hoje está de quarentena. Um terço do mundo hoje está parado. Bem, então o Bolsonaro foi lá e fez um adendo agora, fez uma norma complementar a isso, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, tem vários itens lá, mas o que é realmente que eu quero analisar com vocês é o parágrafo 34 do Decreto-Lei nº 10.292, de 25 de março de 2020. Então o parágrafo 34 do artigo 3º diz o seguinte, essa nova norma acabou de ser publicada no Diário Oficial ontem à noite, se não me engano, foi ontem à noite, isso. Um dos serviços essenciais, que não podem parar de maneira nenhuma, porque senão interrompe o funcionamento normal da sociedade. Atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Então, basicamente o que diz aqui é que igrejas, templos religiosos, cultos, missas, podem operar porque são considerados, por esse decreto agora, por essa norma complementar aqui, são considerados pelo Jair Bolsonaro como serviços essenciais. Uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma mesquita, uma sinagoga, um terreiro de Umbanda, ou o que quer que seja, são considerados como serviços essenciais. O Bolsonaro já tinha defendido essa ideia no programa do Ratinho, quando perguntado, e ele disse que o pastor ou o padre terá o senso, terá o bom senso de não encher a igreja. Naquela data, quando eu falei sobre esse vídeo do Ratinho ali, eu mencionei que por trás disso o que tem é dinheiro, é interesse econômico. Primeiro ponto, eu não questiono a necessidade de muitas pessoas da religião de frequentar esse tipo de culto ou missa, que isso traga algum tipo de conforto espiritual, emocional, psicológico para essas pessoas. Eu não questiono isso. De fato, para muita gente, a religião, frequentar um culto é uma experiência essencial para aquela pessoa. Não diria que seja essencial para todo mundo, porque para mim, por exemplo, não é, mas para muita gente é. Por outro lado, o convívio social com seus amigos, com seus parentes, com seus colegas de trabalho, também são experiências essenciais. E que a gente está abrindo mão nesse momento, a gente está suspendendo essas relações pessoais essenciais para nós, para um bem maior, que é para o bem coletivo. Nós estamos agora em isolamento, quem pode, pelo menos, para quem não está cumprindo serviços essenciais, nós estamos em casa agora para proteger o bem coletivo, o bem de todos nós. Principalmente daqueles que têm algum tipo de risco, que podem ser contaminados e falecer por causa disso. Então a gente está abrindo mão de relações essenciais, tanto emotivas, tanto interpessoais, tanto profissionais, para um bem maior. E o mesmo vale, ou valeria pelo menos, para as religiões, porque muitas religiões, a maior parte delas, você pode cumprir essas funções, você pode ter acesso à mensagem dessas religiões, você pode ter acesso a cultos, por exemplo, sem precisar estar presencialmente num templo, numa igreja. Tem missas online, tem missas na televisão, tem... Se você é ligado à Record, agora você tem novela bíblica, você tem pastores falando lá, então você pode ter experiência da religiosidade, institucional nesse caso, através da internet. Eu imagino, por exemplo, que deve ter padres agora, não sei, não posso dizer com certeza, mas imagino que tenha padres agora que estão fazendo confissões, que estão ouvindo as confissões dos fiéis por Skype, pela internet. Ou pastores que estejam dando apoio emocional e religioso através da internet. isso é totalmente plausível. Você estar em isolamento não quer dizer que você esteja em isolamento religioso, não quer dizer que você não possa ouvir a mensagem do seu pastor ou do seu padre, ou da sua crença, qualquer que seja essa crença. Você não vai ter experiência física de estar no templo, você não vai ter experiência eufórica, vamos dizer assim, de estar entre os fiéis na sua religião, mas você pode ter experiência religiosa, de fato. Ler o seu livro sagrado, ler a Bíblia, ler o Corão, ler a Torá, ouvir um culto online ou na televisão, você pode fazer isso. E isso não afeta de maneira nenhuma a sua religiosidade e continua sendo, ou continua suprindo, uma necessidade essencial para aquela pessoa. O problema é que quando o Bolsonaro faz um decreto desse aqui, é que ele não está cumprindo uma necessidade essencial dos fiéis, mas uma necessidade financeira dos pastores, dos donos das igrejas. E aqui é importante repetir e ressaltar como o Bolsonaro tem atuado, como qualquer outro político, na verdade, aqui não é demérito particular do Bolsonaro, mas nesse caso é perigoso porque põe em risco a vida de pessoas, ele está cumprindo a demanda da base eleitoral dele. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro diz que a economia tem que voltar a funcionar, ele está cumprindo uma exigência de certos empresários que o apoiaram e que o sustentam no poder. Porque a gente não pode pensar que um governante qualquer que seja, seja democrático, autocrático ou autoritário, a gente não pode deixar de pensar que todos eles dependem para se manter no poder de uma base que o sustente. E uma dessas bases, em qualquer regime, são as elites econômicas. As elites vão lá e exigem do Bolsonaro eu quero que você agora ponha o povo para trabalhar, porque sem isso a gente não ganha dinheiro. E ele desrespeita essa demanda, uma parte dessa elite, pelo menos, vai começar a abandonar o Bolsonaro. E quando ele pede esse apoio dessas bases, desses grupos que o sustentam, é o começo da ruína, é o começo do fim. Então, uma parte é a elite. Essa exigência de voltar ao trabalho é porque o Bolsonaro sabe que se houver uma crise econômica profunda, uma recessão profunda, isso vai afetar a base de elite dele financeira que o suporta. E, por outro lado, outra base importantíssima para o Bolsonaro, não apenas em termos políticos mesmo, não apenas em termos eleitorais, mas em termos de narrativa messiânica, é a igreja evangélica. São os evangélicos. Você tinha pastores no púlpito, diante da congregação, diante dos fiéis, pedindo votos para o Bolsonaro. As igrejas evangélicas foram um enorme currar eleitoral do Bolsonaro. E ainda hoje é a maior base de apoio do Bolsonaro, em termos percentuais, pelo menos. Você teve uma pedra grande de apoio, eleitores arrependidos, mas uma base constante, ainda muito forte, é a igreja evangélica. São os evangélicos. Então, nesse caso em particular, com essa norma agora, adicional, ele está querendo agradar a base evangélica dele, os pastores. Porque ele sabe que se desagradar, Silas Malafaia, Edir Macedo, se ele desagradar certos pastores ali, que se voltaram contra ele, ele perde o maior suporte, talvez, o mais fechado, o mais monolítico do bolsonarismo. Esse serviço essencial religioso não quer dizer que o Bolsonaro esteja agradando os fiéis. Repito aqui, ele está agradando os donos das igrejas, que vão ter perdas financeiras imensas também, semanas ou meses fechados sem cultos, sem fiéis, doando, dando dinheiro, pagando coisas para eles. Então, por trás de um decreto como esse, o que há é interesse financeiro. O Bolsonaro está cagando para a sua religião. Ele não se importa se você é crente, se você é judeu, se você é muçulmano, católico, ele não se importa. O que ele se importa é com esse curral eleitoral fundamental para mantê-lo no poder. Como fator adicional aqui, eu quero pôr um vídeo de hoje de manhã, Bolsonaro no curralzinho dele lá, um outro tipo de curral eleitoral, no curralzinho dele falando com a população. Ouçam aqui. Esse vídeo é chocante, revoltante, mas vejam aqui. Estamos com o senhor, presidente. Os governadores estão infringindo o 21, inciso 18. Precisamos colocar as forças armadas na rua e deixar o povo trabalhar e a economia funcionar. Estão querendo que a economia... Olha a imprensa lá. Eles dizem que o povo tem que ficar em casa, mas estão na rua. Não, 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 não. Olha a imprensa, vocês estão aqui trabalhando, tem que ter casa, tem que ter quarentena. Globo lixo. Tem quarentena em casa. Globo lixo. Presidente, o senhor está vivendo um terrorismo, um terrorismo biológico frático. Presidente, posso ler um verso para você? Isaías 41. 41, 10 e 11 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assumas, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha justiça. eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada e os que contenderem contigo perecerão. Amém? Amém! Atenção povo do Brasil, esse pessoal diz que eu estou errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou. Eles não têm medo, porque eles conhecem a verdade. Eu estou do lixo. Eu estou assistindo o Siqueira aqui agora, tá ok? Um abraço aí. Então, essa cena, vamos resumir aqui, essa cena é mais uma vez o Bolsonaro atacando a imprensa. E você tem lá um rapaz com uma bíblia, que lê um trecho lá de Isaías para o Bolsonaro e você vê essa base fanática religiosa e que vê no Bolsonaro o Messias, o salvador da pátria, o homem que vai salvar o Brasil, o iluminado, o ungido do Senhor. Então você tem, de fato, como eu disse, esse vínculo narrativo entre a religião e um líder simbólico, o novo Davi que vem salvar o Brasil, vem salvar o mundo dos ímpios. E ele aproveita isso para atacar a imprensa, que é o ataque habitual dele. Porque, já falei várias vezes aqui também, ele precisa romper esse elo de credibilidade da imprensa para que esse curral eleitoral, para que essa base dele ouça o Davi, ouça o líder ungido e não ouça a imprensa, não ouça o jornal. Por exemplo, ontem se você assistiu o Jornal Nacional, o Jornal Nacional passou uma hora praticamente descendo o cacete no Bolsonaro. Então, assim, a imprensa, em sua maioria, pelo menos, tirando alguns bolsões de imprensa bolsonarista, a imprensa como um todo compreendeu os riscos há muito tempo, em alguns casos, compreendeu os riscos do Bolsonaro e está marretando o Bolsonaro dia após dia. Então, ele precisa romper esse elo. Ele precisa que o evangélico fanático, fundamentalista religioso, não ouça a imprensa, ouça o pastor e ouça o Bolsonaro. A imprensa não deve ser confiada. E daí ele se pergunta, né, ah, essa imprensa está cobrando que eu pare o país, feche tudo, e aqui está um bando de jornalistas aglomerados ali, porque não vão pra casa? Porque estão aqui trabalhando? Sendo que o próprio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, que assinou essa norma adicional, reconhecendo a religião como essencial, no primeiro decreto, no decreto original, um dos artigos afirma que a imprensa é um dos serviços essenciais, o jornalismo, pra que esses profissionais da imprensa possam ir pras ruas e possam cobrir o que está acontecendo no mundo, possam cobrir essa pandemia. O próprio Bolsonaro assinou isso. Então, ele deveria saber a resposta, porque ele assinou esse decreto que permite que os jornalistas estejam lá cobrindo as asneiras que esse Bolsonaro fala diariamente. Ele assinou esse decreto. E certamente, numa democracia, a imprensa, o papel da imprensa é muito mais importante em termos essenciais de estrutura social, de sociedade mesmo, de cobertura dos eventos e de fiscalização das médias que o Bolsonaro diz, é muito mais importante em termos essenciais do que é o serviço religioso, que você pode fazer pela internet. Você não precisa ter um pastor aí na rua pra poder pregar. Você precisa de um jornalista na rua pra poder cobrir uma notícia. É claro que, naquele caso dos jornalistas, a impressão que dá é que eles não estão com proteção. Um monte de gente aglomerada ali sem proteção, sem máscara, sem nada. Então, nesse sentido, de fato, aumenta o risco de que os jornalistas contrariam alguma doença e até morrerem. Então, nesse sentido, eles realmente deviam se precaver. Mas, eles têm o direito de estar lá porque, pelo decreto presidencial que o Bolsonaro assinou, eles têm esse direito e é um serviço essencial. E agora, a partir de hoje, a partir de ontem, na verdade, dia 25, a partir de ontem, cultos, missas, serviços religiosos também são serviços essenciais, o que vai ajudar, o que vai contribuir para a disseminação da doença. Se você tem um culto, por exemplo, e lota de pessoas ali, você não pode esperar que o pastor vai ter bom senso e diga pessoas fiéis, se afastem aqui, vão embora, porque a gente precisa ter um metro de distância entre cada um dos fiéis. Não vai falar isso. Ele vai lotar o templo religioso, ele vai lotar a igreja e vai contaminar todo mundo lá dentro. Como aconteceu na Coreia do Sul, se a gente lembrar o caso da Coreia, que uma seita evangélica na Coreia do Sul realizou cultos e integrantes desses cultos foram por todo o país e disseminaram a doença pela Coreia do Sul. Então marquem isso, registrem isso. Os templos religiosos serão celeiros de doença agora. E a culpa disso é a do Bolsonaro. E ele não pode lavar as mãos desse caso não, porque ele assinou o decreto presidencial falando isso. E ele só faz isso por cobrança da base eleitoral, por dinheiro. Amanhã eu quero voltar, se não tiver nenhuma notícia mais bombástica, falando um pouco mais sobre isso, sobre a base eleitoral e como ela está ruindo no bolsonarismo. Como em pouquíssimo tempo ele conseguiu alienar aliados, conseguiu alienar apoiadores, conseguiu destruir essa base eleitoral dele. E é por isso que ele se agarra com tanta firmeza agora no que resta, que são os ideólogos, os malucos olavistas, essa ala ideológica fanatizada, os fanáticos religiosos, e é uma elite sádica, uma elite que não se importa com a vida humana, uma elite que se importa com o lucro. E é por isso que eles querem que você volte a trabalhar o mais rápido possível, porque senão o bolso deles vai começar a gritar, eles vão abandonar o Bolsonaro também e escolher um outro líder que possa representar os seus interesses financeiros. Vou tirar aqui os links para reportagens sobre esse decreto, o decreto também para você poder ler ali o item no qual aparece isso. E eu quero saber o que você pensa sobre isso agora, sobre esse decreto agora bolsonarista dizendo que serviços religiosos são essenciais. E como você vê o impacto que vai ter agora nessa pandemia? Se não vai influenciar em nada, se vai ser tudo bem, os pastores terão um bom senso ou se isso vai catalisar agora, vai catapultar o número de casos no Brasil e um monte de gente vai morrer agora por causa de mais desse absurdo do Bolsonaro, desse desrespeito à vida humana dele. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, assiste o no após e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.